E aí galera, Alaph na área Estou aqui pessoal Mais um dia de serviço Ainda estou arrancando garoba Só que nesse caso aqui estou enterrando no toco Aqui tudo galera, vai ser uma plantação de soja Então Tem que deixar tudo Tudo arrumado, sem nenhum toco, sem nenhuma pedra Agora galera, eu vou ter que aumentar o buraco Porque eu vou ter que enterrar esse toco aqui mesmo Aproveitar que tem um buraco já aberto aí Aumentar ele aqui Galera, já se inscreve Já deixa o like, dá o apoio pra gente Beleza? Não é fácil fazer vídeo Fico grato aí quem se inscreve Quem deixa o comentário toda vez Todo vídeo Tem pessoal aqui, todo vídeo Deixa o comentário E eu conheço vocês Eu observo tudo isso galera Então muito obrigado Por esse apoio, por essa força Tá beleza? Por enquanto pessoal, estou aqui mexendo com essas garoba Arrancando garoba Antes que um já vim falar Que é proibido Que é árvore Essas coisas assim né Já fico sabendo que já tem a licença Beleza? Eu sei que tem uma galera pegada aí Essas coisas A gente só trabalha legal galera Eu também sou contra fazer as coisas legal Então quando você vê a gente fazendo aqui no canal Vou ter certeza Que tem licença Uma porque aqui no Goiás É muito ferrado essa questão pessoal De licença É Dá ruim mesmo É muito vigiado Entendeu? Então assim Tem o Tem toda essa questão De todo o serviço que fazer A galera já sabe que já tem que ter a licença Então já deixa tudo meio que organizado E a máquina já vem Enquanto está tudo organizado Beleza Olha eu coloquei a raiz aí dentro Vou até baixar mais um pouquinho Não precisa ficar melhor pra vocês verem Câmera Isso Agora vou enterrar Vou deixar essas galhas aí pessoal Porque A galha é mais fácil É mais fácil pra eles carregar Tô fazendo o máximo Pra ficar mais econômico O cliente B parceiro É mais fácil Tô fazendo o processo Tô fazendo o fundamental Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu estava arrancando aí as gerobas, cavando na raiz até ela sair pra fora, ficando intacta. Mas aí eu conversei com o cliente, nós mudamos a tática. Eu vou quebrar a geroba, empurrando ela e a raiz que fica embaixo eu já vou enterrar. Porque assim fica mais fácil pra eles carregar a tora que vai ficar no pasto, nessa questão aí. E essa tora aí ó, essa geroba que eu arranquei. Aí logo vem o pessoal aí, tira a cabeça da geroba. E aí fica só esse tronco aqui ó, essa parte. Eu vou dar essa pra vocês aqui, eu vou arrancar uma. Empurra. Aí ela quebra aqui ó, na raiz. Aí o que que eu faço? Eu vou fazer um buraco aqui do lado. Eu tiro a raiz e jogo a raiz dentro do buraco. Fica bem mais fácil pra eles. Fica bem mais fácil. Terra vermelha, galera. Eu tava fazendo uns estudos, porque essa terra vermelha aqui ó. Tem em algum lugar do Brasil, mas aqui no Goiás principalmente, ela prevalece em boa parte do território goiano. É, eu tava fazendo um estudo e eu observei que, que essa terra aqui é terra vulcânica. Interessante, né? Aí eu vou jogar dentro do buraco agora. Terra vulcânica, galera. E ali em Caldas Novas, aqui em Caldas Novas no Goiás, tem a maior fonte termal do mundo. Essa também eu não sabia não. Portanto, as águas aqui de Caldas Novas é quente. Então não, tem até um rio que chama Rio Quente. Interessante, pessoal. Aí o pessoal fala que aqui não tem vulcão não, mas é bem suspeito, né? Provavelmente, deve ser algum vulcão adormecido há muitos anos. É, olha só pra vocês verem a terra vermelha. Esse aqui, pessoal, é encarde. Se a roupa branca cair, já era. E boa, galera. A terra é boa. A terra é boa. A terra é boa. A terra é boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.